tô demais mano o bagulho é foda, eu não consigo vai transar tá ligado? eu acho que eu tô me sentindo cê vai ter que... Essa é a grande hora pra todas as meninas Aquece a vagina, aquece a periquita 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 Mano, o bagulho é foda Eu não consigo mais transar Tá ligado? Eu acho que eu tô me sentindo Você vai ter que Vim a mano Só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha, só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha Só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha Essa é a grande hora pra todas as meninas Aquece a vagina, aquece a periquita 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 Aquece a periquita